Tem gente que tá dentro do hospital do câncer gritando Porque a morfina já não dá mais jeito Ele queria pular mas não consegue, a dor neutraliza ele Tem gente que tá dentro do hospital do leprosário Tá sendo coberto com folha de bananeira Porque se botar a roupa, no outro dia a pele sai junto Gente que tá sem nariz, gente que tá sem dedo, gente que tá sem perna Mas você tem boca, você tem dedo, você tem perna Então por que não vai adorar? Eu tô sentindo a presença de Jesus aqui Abre a boca pra dar glória, profeta Abre a boca pra dar glória, parou Abre a boca pra dar glória, parou Abre a boca pra dar glória, parou Cadê você que vai adorar? Cadê você que vai adorar? Cadê você que vai adorar? Eu olho pro meu pai, 99 anos Tô na igreja que eu congrego, meu pai tá lá pulando Minha mãe, 85 anos Tô pregando na igreja, tá lá minha mãe falando em línguas estranhas Chego dentro de casa, tá minha filha Alá, balá, cidadão Cinco anos Tá o trovãozinho lá também Brigando, pregando Imitando o pai dele Eu falei, qualquer hora Jesus vai pegar vocês dois Aí vocês vão ser cheios da glória Oh glória, meus filhos já são batizados com o Espírito Santo Oh glória, minha esposa também é batizada com o Espírito Santo Tem hora que a gente se reúne na sala pra orar E daqui a pouco Deus pega todo mundo Todo mundo começa a marchar O vizinho de baixo, meu Deus, não sabe nem que tá entendendo O que tá acontecendo, mas a gente tá dando lugar Oh glória, é melhor uma família na presença de Deus Do que na presença do capeta É melhor uma família na casa de Deus Do que na casa do cão Então, profeta Pega tudo que você tem de melhor E consagra na presença de Deus Aí Jesus Falou Busque Pastor Nicodemo Jesus subiu E quando Jesus subiu Os discípulos foram buscar Sabe quantos dias ele buscaram? Dez dias Jejuando, orando e perseverando Nove dias o céu ficou em silêncio Eu falei assim pra Deus Por que o céu se abriu? No décimo dia O grandão falou no meu coração O céu não resiste Que busca Continua buscando Porque uma hora a porta vai abrir Continua buscando Batismo Porque uma hora Deus vai batizar você Continua buscando a cura Porque uma hora Deus vai curar você Porque aquele que bate A porta se abre Aquele que pede Recebe Aquele que busca Acha O glória Agora eu vou falar Eu já falei isso uma vez no vídeo Vou falar aqui de novo A festa em Jerusalém Estava acontecendo A cidade estava lotada Porque era a festa do Pentecoste Mas 120 Mas 120 foram para o cenáculo O restante que ficou do lado de fora Foram para a festa Tem gente aqui Que uma boa parte Vem para o culto Tem gente que está na igreja Mas não está no culto Porque se eu estivesse no culto Estava ligado com Deus Oh glória Oh glória É engraçado que Quando está na macumba Todo mundo fica assim Uma vez eu fui na macumba Quando eu me desviei Quando eu tinha 13 anos Cheguei na macumba Estava ligado ao seu leopoldo Lá na minha rua Eu só senti o evangelho E falei Eu vou conhecer E quem saiu Cheguei na macumba Tinha um demônio Desse da manhã Era 11h40 da noite Eu e meus amigos Medo da molestia Desviado Não vi Cheguei na macumba Me lembro até hoje Rapaz Estavam servindo uma comida lá Minha mãe falava Não come Nada que te dera É oferecido Não coma E eu não comia Eu só sei que eu cheguei lá Fiquei no cantinho Daqui a pouco Começou a tocar E nada do capeta descer Nada Com muito custo Acho que meia noite Boca desceu um Daí eu lá no cantinho Desse jeito aqui Daqui a pouco O pai de sábio Que pegou o cão lá Vem na minha direção E falou com uma voz Que eu não esqueço até hoje Eu não sei Tira esse menino daqui Eu não esqueço até hoje Tira esse menino daqui O medo da mulher Tira esse menino daqui Porque esse menino Não é nosso não Ele está atrapalhando Do meu Deus Tu esquece de ser aqui E ele é do homem lá de cima Alguém fala Você pode ir embora Você pode ir embora Rapaz Até pra ser do capeta Eu não servia não Oh glória Eu fui pro tráfico Entrei no tráfico Mas sabe por que Deus me salvou? Porque Deus não me criou Pra ser traficante Deus não te criou Pra ser prostituta Deus não te criou Pra ser lésbica Deus não te criou Pra ser homossexual Deus não te criou Pra ser ladrão Deus não te criou Pra ser sete um Deus te criou Pra ser tem Deus não te criou O que Deus te chamou E aí